Fala aí meus amigos, tudo bom? Olha, nós gravamos mais um vídeo aí pra vocês. Gostaria de agradecer vocês pelo apoio que vocês estão dando no nosso canal, estão disponibilizando o tempo de vocês. Pra ver o que a gente está gravando aí, estão fazendo perguntas, isso é interessante. O que a gente vai abordar hoje? Nós vamos abordar hoje essas esmerilhadeiras angular, essas do Paraguai, sabe? Essas aqui são 4,5 polegadas. Paraguai não, na verdade é da China, né? Então, por que você compra uma esmerilhadeira dessa aí? Cara, quando você vai fazer um serviço assim, você pode contar ela que seja descartável. Porque, meus amigos, essa aqui é pouco tempo, se você trabalha profissionalmente, é pouco tempo, você vai detonar ela, entendeu? Pode ter sorte, mas é rápido, a vida útil dela é muito curta, entendeu? É muito precoce. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um aqui, né? E vou fazer a substituição das escovas e a limpeza da... Limpeza não, vou tirar a graxa velha, né? Que está aqui dentro da caixa, da redução dela. E vou substituir por uma graxa nova. Entendeu, pessoal? Então, isso aqui é uma nutrição que você pode fazer aí, a cada 4 meses aí, entendeu? Abre 4 meses e verifica. Tá, tá ok? Tá ok. Não é só nessas do Paraguai. Você pode fazer em qualquer uma que você tenha, né? Essas que você vai da China, que você compra no Paraguai, ou que alguém traz, vai você compra, essas importadas aí de baixa qualidade. Então, em qualquer uma que você tenha, né? Independente da marca, você pode fazer ela. É isso que eu estou te falando aqui. Vai abrir a parte da caixa de drenagem, vai verificar como que está, né? Se não tem muito desgaste, né? E daí você vai arrancar, vai retirar aquela graxa velha e vai substituir por uma graxa nova. Entendeu? Então, eu vou falar isso aí, já no decorrer do vídeo aí. Tá, pessoal? Pessoal, peço para vocês aí aquele apoio para o nosso canal, aquele like. Aquele like é muito importante para nós, para a gente conseguir manter o canal aí. Pessoal, também aqui são notificações, né? Deixa lá o sininho notificado lá, que assim que quando eu chegar algo que a gente vai postar, vocês vão receber. E também compartilhe os vídeos. Compartilhar os vídeos, se está dando oportunidade a mais pessoas que têm problemas, às vezes que não sabem que tem esse problema, ou vai ter esse problema, pode resolver. Então, pessoal, eu vou começar agora, eu vou retirar a caixa aqui, né? Só vou falar para vocês, essa caixa daqui, ó, é com quatro parafusos. Então, eu vou retirar e vou fazer a limpeza. Entendeu? Então, pessoal, aqui, ó, retirei a caixa aqui, ó, né? Pode ver que eu retirei a graxa também que está aqui, do lado, ó. Eu usei papel toalha para retirar isso aí, papel higiênico. Às vezes é papel higiênico de boa qualidade, né? Se eu conseguir tirar, não comece a soltar pedaço lá dentro. Então, aqui eu reviso uma pré-limpeza aqui na engrenagem. Na verdade, está ok, pode passar uma estopa aqui, se achar necessário. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, se quiser lavar, se pode lavar. Mas só o fato de você substituir essa graxa aqui, a cada quatro meses, você vai aumentar muito a vida longa dessas duas engrenagens e os enrolamentos. Entendeu? Isso é muito importante. Isso aí, o que vai acontecer? Você vai reduzir o quê? O teu custo de mão de obra. Porque cada vez que quebra isso aqui, não é só o tempo disso aqui parado. É o tempo de um serviço que você não vai conseguir entregar. Entendeu? É uma coisa simples. Entendeu? Então, a cada quatro meses, você abre aqui na verificada. Opa, a graxa está boa? Está suja? Não. Beleza. Muda para seis meses. Então, seis meses vem e abre. Mas essa coisa é tão barata, tão barata, que vale a pena se trocar já preventivamente durante seis meses. É, quatro meses, né? Então, a graxa que eu vou usar aqui, É uma graxa azul aqui, a balsa bandolite. Entendeu? O que eu vou aplicar? Vou aplicar aqui um pouquinho na engrenagem. Né? Palitinho de picolé. Aplico aqui na engrenagem. E aplico na outra aqui. E deixo um pouquinho aqui, em volta, para o que? Para na hora que ela girar, ela ir puxando. Ela vai esquenta, ela derrete, ela derrete e acaba tracionando aqui, arrastando essa graxa para dentro das partes que precisa, né? Para dar uma lubrificação. E assim vai reduzir o atrito. Então, aqui tem um rolamentinho também. Daí você vai pegar aqui, ó. Passa essa graxa aqui, né? Como eu falei. Está aqui no pinhão. Já está colocado na coroa aqui em cima. Né? E quando aquecer isso aqui, essa própria graxa, ela vai pegar e vai escorrer em alguns pontos, sabe? Quando aquecer, ela se torna um pouco mais líquida. Entendeu? Então, está aí, ó. O que a gente vai fazer? Agora você vai montar de novo e está pronto. É isso aí, ó. Você verificou que as engrenagens estão boas. É só montar novamente aqui e está feito o seu serviço. Entendeu? Olha lá dentro do... Onde você colocou o teu rotor, né? Onde tem o rolamento aqui, né? Você tem que pegar e não pode encher muita graxa. Encher muito de graxa. Por que que acontece, ó. Se você colocar muita graxa aqui dentro, ele acaba se formando uma pressão. E essa pressão deve ficar forçando para cima. A parte aqui do rolamento, a do eixo aqui, entendeu? Então, está ok. Já foi feito. Agora é só colocar e montar os parafusos de novo. Ó. Está girando. Belezinha. Então, você vai ter uma redução já de questão de montamento. Vai ser mais barato para você. Já vai demorar mais tempo para desgastar essas engrenagens. Tá. Beleza. Agora eu vou voltar depois que eu... Que eu terminar aqui. Essa parte que já... Que eu estou dando por encerrado. Eu vou mostrar uma outra situação que pode acontecer. É... Tanto com essa modelo ou com outro modelo que seja, sabe? Isso aqui é... Como eu te falei. É importado. É coisa que... Tudo meio fora da norma. Então, vamos fazer e montar isso aqui e montar daí o... Fazer a substituição das escovas. Né? Na real, falta que eu vou substituir as escovas. Eu vou mostrar... Um grande problema que você pode deparar e como que você pode... É... Contornar essa situação. Então, pessoal. Como eu falei. É... Nossa outra dica hoje. Como isso aqui... É uma... Semilhadeira já... Que quase não vale a pena você fazer a bonitação pelo custo dela. Né? Um grande ponto importante que a gente acha. Né? Que acaba... Problema que é... O que que é? Uma falta de... Padronização no tamanho da escova. Então, se a escova... Ela é diferente... Não vem entrar igual as outras marcas que tem... Não são iguais. Que você acha no contrário. Então... Você não consegue colocar. O que que você tem que fazer na situação? Se você não acha a escova. Então, você vai procurar achar uma que seja mais próxima. Né? E daí o que você vai fazer? Você vai pegar... Vai retirar as medidas, né? As medidas necessárias. Você vai precisar saber quando tem que deixar ela. Então, pessoal. Já conferir as medidas, né? O que que eu vou ter que fazer agora? Deixar na medida... Que eu preciso. Ela tem 10,1. Eu tenho que deixar ela com 8,5. Entendeu? Justo. Então, daí eu vou pegar... Vou deixar 8,5. 8,4, né? Pra ter 1. Tem que deixar que ela venha a deslizar. Ela não pode prender também. Então, eu vou pegar... Pegar uma lixa aqui de 120, né? Que ela comeu um pouquinho mais. E daí eu vou procurar colocar ela o mais paralelo possível. Né? Porque... Pode não ficar atravessado... Ou desbastar. Agora eu vou conferir... Quanto que tá. Pra conferir também... Você tem que conferir ela nos 3 pontos. Se você conferir só numa posição... Corre o risco da tacônica. Quando que eu não chonco fraco... Mas, ó. Vou gastar ela aí. E outra coisa. Gastar nos dois lados, né? Não em um lado só. Então, o processo é esse aqui. Você pode usar uma lima também, se você quiser. Pra fazer o desbaste. Como você pode usar um lixo um pouquinho mais grosso. Mas eu acho que não vale a pena. Pela questão de você acabar gastando muito, né? E ela é muito rápido. É um serviço com um pouquinho de paciência. Fazer isso aí. E depois que a gente termina de acertar as medidas. A gente faz a quebra do canto aqui. Entendeu? Já quebrou o canto. Vai ficar mais fácil pra gente atingir a minha... Pra que não venha enroscar na hora de descer, né? Mas quebra só um pouquinho também o canto. Então, agora eu vou fazer isso aqui. E eu vou voltar depois. Se estiver pronto, eu mostro pra vocês como ficou. Então, pessoal. Aqui, ó. Eu tenho que pegar uma lima pra fazer aqui, ó. O desbaste aqui pra... Quando tá mais próximo aqui da... Da mola. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com ela também nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque os riscos que venham a ficar no material fiquem... Nesse sentido aqui. Não nesse sentido. Seria o sentido... Que vai acabar servindo como um freio pra... Pra... Escova, né? Então, se fazer dessa forma aqui, ele fica legal. Tá bom? Ó. Então, depois, né? Passar uma lixa, né? Pra dar o acabamento. Mas sempre pensando... Trabalhar nesse sentido assim. Que daí não vai ter o problema de enroscar essa... Essa escova aqui, né? Você pode ver, ó. Quando você usa uma escova... Pra uma tensão um pouquinho maior... Tu usa... Geralmente ela é mais carbono, né? Mais carvão, o pessoal diz, né? É grafite, né? Por quê? Porque... Ele... Diga assim... A isolação... Do... 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 Do grafite é maior... Então, daí se você colocar uma tensão baixa... Ele acaba não transmitindo corretamente a... A corrente necessária também pra passar na máquina. E até, assim, a disponibilidade de passar a corrente dela não é tão alta assim, sabe? Levando em consideração. E aquela que é pra motor de corrente contínua, aquela que é menor, você pode ver que ela tem mais cobre no meio. É cobre e carvão, né? Composição bem correta dela, eu não sei. Mas, geral, o que dá pra ver é isso aí. Dá pra notar isso aí. Então, então, o que a gente faz, ó. Quebra o cantinho, né? O cantinho também pode ser quebrado nessa... Nesse sentido aqui, ó. Então, a gente faz aqui, né? Quebra os cantinhos, né? Lembrando que isso aqui é um serviço, assim, meio, tem que ficar bem tranquilinho pra fazer. Porque se você querer fazer correndo isso aqui, você acaba quebrando essas covas aqui, né? Então, faz com tranquilidade que tudo dá certo. Tá bom? Aqui também é bom você dar uma... Uma quebradinha, assim, um pouquinho. E, na hora que você girar, ela vai adaptar isso aqui. Mas, ok, pra não ter o problema já na primeira virada, quebrar... Quebrar a escurra. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui agora. Ó, certinho, ali, ó. Certinho. Tá a medida que a gente pedir que a RT colocou aqui, vai dar boa. Tá ok, pessoal? Então, agora eu vou fazer igual na outra, vou montar. E aí, a gente vai testar, ver se vai funcionar ela. Então, ó, pessoal. Como que ficou aqui, ó. A escova. Então, você tem que quebrar essas cantinhas aqui, na parte que ela vai girar. Pra quando ela começar, não começar a quebrar essa canta aqui. E ela se ajusta pelo próprio giro dela. E aqui, na medida. Como que eu tirei aqui? Tirei três milímetros e meio no comprimento, né? Seria mais ou menos o próximo disso aqui. E um milímetro e meio na largura dela, na altura dela aqui. A gente dividiu um pouco pra cada lado. Então, deu 0,75 pra cada lado. Pra ficar central. E agora é só pegar e montar aqui e fazer o teste. Então, pessoal, já montei aqui as escovas, né? Essa fita isolante aqui, tá ajudando a segurar aqui na carcaça. Não vai ser retirada fora. Porque não tem outra peça pra substituir, né? É... Outra questão aqui, ó. É... O tamanho da escova, eu falei que tinha tirado três e meio. Três e meio, na verdade, eu tirei quatro milímetros. Então, ficou com doze de altura. Por... Oito e meio. A largura, né? E daí, a anterior... A medida anterior que tava. Então, só foi feito essa verificação. Mas o importante é vocês deixar que ele entre... Que ele entre certo em todas as posições. Na posição correta aqui da escova, né? Tá bom? Então, agora eu vou testar aqui. Olha aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar aqui a... A parte aqui do que prende o disco, né? Como não tem nada, né? Esse aqui ele gira apertando. Que tá fixo tudo. Então, vamos ligar. Então, é isso aí, pessoal. Vai dar pra usar isso aqui pra fazer mais algum serviço ou coisa aí. É algo que tava encostado, né? E botei pra reativeir. Então, o custo meu, o que que é? A mão de obra, né? Que eu tô fazendo. Um pouquinho de graxa. E o... E a escova. Entendeu? A escova custou sete reais. Mais a graxa. Então, foi dez reais pra mim fazer essa manutenção aqui. Então, o par de escova, dez. Mais a... A graxa que eu usei. Tô jogando porno de três reais. Mas se você comprar um poto, ele vai custar provavelmente mais caro. Mas, digamos, a quantidade que a gente colocou, talvez seja um real ou cinco centavos. Então, não tenho certeza. Mas eu tô jogando como fosse três reais. Pessoal, se gostar desse vídeo aí, deixa aquele like. E você viu que, por mais que seja importada a máquina, se for por uma escova, tem jeito. Entendeu? Então, não precisa se preocupar tanto assim. E agradeço a vocês, esse apoio, vocês estão todo no nosso canal aí. E deixa aquele like. Que vai ajudar muito o nosso canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.